Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje é o nosso último dia do nosso décimo ciclo de palestras. Estamos tendo o nosso irmão e amigo, João Roberto, e ele vai falar para a gente sobre a vida de lá com Deus. Vamos fazer a nossa prece. Vamos embora o nosso irmão, que tem lá da União Espírita Camus Chagas, João Roberto. Abra. Hoje a gente está nesse sentido. É, é. É o nosso patriarca. Boa tarde, meus amados, minhas amadas. Nós vamos fazer então um estudo sobre um pouco da vida, desse grande homem, desconhecido de modo geral para nós brasileiros, chamado Lacordaire. O Lacordaire foi um anantemporâneo de Kardec. O Lacordaire entrou para a celeta galeria dos escritores da Academia Francesa de Negros. E, no que diz respeito à Igreja Católica, foi um pensador que na época, na sua época, desempenhou uma posição de grande relevância. O Lacordaire, estou trazendo aqui uma imagem muito conhecida dele. O Lacordaire é batizado com o nome Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Nessa imagem, bastante conhecida, nós temos duas coisas que chamam a atenção. De um lado, algo que estudiosos, biógrafos do Lacordaire chamam a atenção. O olhar do Lacordaire misturava uma serenidade com uma força, uma intensidade. E essa mistura de intensidade e quebrantura dava realmente um pouco de... revela um pouco da personalidade desse homem. E a roupa, o hábito de um sacerdote pertencente à ordem dos dominicanos. Aqui eu trouxe para vocês uma frase, dita pelo Lacordaire, que diz muito sobre, de um lado, o ser humano que ele era, e o outro lado, já deixa um pouco claro por que que este homem, após a desencarnação, vai ter a oportunidade de entrar no trabalho da codificação de Chile. O Lacordaire escreveu o seguinte, quando diga isso aqui, algo que alguns biólogos dizem, que o Lacordaire escreve para um dos seus estudantes. Então, ele está falando para um jovem cristão. Aliás, ele tem um livro com esse nome, uma carta para um jovem cristão. Então, ele diz, não diga, eu desejo me salvar. Diga, eu quero salvar o mundo. Esse é o horizonte, o único título de um cristão. Porque é o horizonte da caridade. Caridade como horizonte. A salvação do cristão individual é por... Cabe ao cristão uma visão inclusiva. O cristão é aquele que não está apenas decidido pelo bem-estar dele e daqueles que são os familiares mais próximos, mas o cristão é aquele que olha para o outro lado da rua e aceita que todos os homens e mulheres são pertencentes à sua jovem. E também, o bem que eu quero para mim e para os meus, eu vou desejo, eu projeto esse bem para toda espécie, para toda humanidade. Então, eu quero salvar o mundo. Trouxe essa mensagem que é bastante significativa para a gente. Por outro lado, eu deveria começar pelo começo, e lá em cima a gente tem Abade. Abade é o mesmo que superior de uma ordem religiosa. Lacordéia não era apenas um padre ou um monge, ele era um superior. Ele era responsável por uma ordem, que, ao longo do estudo, nós vamos poder descobrir cada vez melhor. É. Então, contexto histórico, relevante, para que nós possamos entender sobre essa personalidade. Coisa fundamental. Lacordéia pertence a uma geração, que é a geração de Kardec, que vai ser a geração de Lavendé, de Chatorian, de Lavartine, de Toqueville, geração de Vitor Hugo, que é a geração dos que vão herdar um novo mundo. A revolução do acesa acontece de uma maneira esmagadora no que diz respeito a ideias. filosóficas que tinham como objetivo fazer com que a humanidade assumisse o valor da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Essas ideias se tornam carne a partir da Revolução Francesca. A Revolução, o mundo da Revolução, vai se dar de um modo adecido, violento, haverá uma explosão de frustrações, de camadas sociais, das mais variadas, que querem um novo, uma nova França. E isso vai acontecer de um modo que não é cristão. Porém, o saldo positivo que fica é que haverá mudanças institucionais. haverá mudança nas áreas da política, da educação, o que diz respeito a o mundo social de modo mais geral e também na religião. Com a Revolução Francesa, nós vamos ter um avanço das ideias progressistas, isto é, ideias que defendem o ser humano em sua condição de ser capaz de pensar por ele mesmo, de construir um ser que já não é mais refém de um Deus negativo. essas ideias de modo bastante forte são identificadas no lema conhecido da Revolução, já citado, igualdade, fraternidade e liberdade. Então, a Revolução vai avançar de modo progressista contra o mundo antigo. Nesse mundo, os historiadores identificam como o antigo regime. Aliás, os próprios iluministas, assim falavam, um mundo novo, um mundo onde os representantes da igreja não apenas têm parte com Deus, mas também estão interessados com coisas desse mundo, dinheiro e poder da política. Um mundo onde o sangue vale mais do que o caráter da pessoa, a velha história do sangue e azul, isso caracteriza o mundo antigo. É o antigo regime. E esse antigo regime, a partir da Revolução Francesa, realmente, não ganha um golpe fatal. Muitas coisas durante o cristão ainda vão continuar a época de Lacordède, de Cadeg na América. Porém, uma coisa importante demais para entender Lacordède, com a Revolução Francesa, nós vamos ter uma diminuição muito grande do poder da Igreja Católica no mundo. A partir da Revolução, a Igreja vai sendo tirada do poder. É claro que sabemos que ainda há poder nas mãos do papo, poder político, porém, em relação ao que se tinha no final dos anos 2700, não se compara ao poder menor. E é nesse contexto, é nesse contexto em que nós teremos mudanças dentro da Igreja, porque a relação entre a Igreja e o mundo já é outro. Antes da Revolução Francesa, os padres pertenciam a um grupo chamado Hitler, que era um estamento, era um Estado. E esse Estado tinha leis próprias, tinha direitos próprios e deveres próprios, agora, depois da Revolução. agora, nós vamos ter uma situação nova, e é nesse contexto que Lacordaire, de dentro da Igreja, vai participar. No item B, nós colocamos lá que é um momento de exaltação da liberdade, liberdade esta no seu sentido lado, a liberdade que vai incluir vários itens das relações humanas. Mas, à frente, nós vamos listar os pedidos, ou melhor, as reivindicações de liberdade que o Lacordaire, junto com o Lamedec, quiseram. E outra coisa é que, com essa exaltação da liberdade, nós vamos ter a questão de que a Igreja, que antes tinha o poder de decidir muitas coisas, inclusive na época em que a Igreja era parceira totalmente combinada com os reis, não havia possibilidade de ter-se numa outra religião, a pessoa até poderia ter, mas não tinha como abrir um templo de outra religião, salvo exceções em alguns países. nós vamos ter uma separação de Estado e Igreja, chamada laicização, é quando o Estado, por exemplo, vai ter o direito de casar as pessoas sem necessidade da Igreja. do casamento civil. Basta, basta. O Estado realizou essa união e as vicentes. Se o casal for religioso e quiser uma cerimônia, tudo bem. mas, legalmente, o que vai valer é a consagração feita pelo próprio Estado, pelo próprio poder civil. Isso vai gerar uma perda de poder muito grande. Na Revolução Francesa, nós vamos ter uma coisa bem dramática que vai ser a tomada das eras que pertenciam à Igreja. Na França, isso vai ser uma grande realidade. De um lado, o governo, do outro lado, os próprios antigos trabalhadores do campo, os pobres que estão neles, vão querer também chegar nessas terras. A Igreja vai perder posição econômica. Ao mesmo tempo, essa Igreja vai perder privilégios, a grande palavra, do Antigre regime, perde privilégios. antes estava ao lado do rei, aconselhava ao rei, vem a revolução e perde-se esse contato. Nós vamos ter, inclusive, a situação de ordens religiosas que vão ser banidas da França. expulsão das ordens religiosas católicas. Ordens como, por exemplo, a dos dominicanos e outras ordens que foram expulsas. Os jesuítas foram expulsos. O Estado expulsou. Nós não queremos nada disso. já no pensamento antes, ainda no século 18, anos 17, 17, já tínhamos os iluministas com um pensamento que já vai ser ali o início de um pensamento ateu, racionalista, que vai ser contrário, totalmente contrário à igreja. uma certa reserva em relação à igreja. E essa reserva vai entrar para o governo civil. Vai entrar ao Estado. Napoleão assume o poder e se coloca como um novo imperador e a partir daí nós vamos ter uma outra aproximação do Estado e a igreja. É no ano em que Lá Corteia nasce, 1802, é que nós vamos ter a igreja católica de novo podendo celebrar as suas missas em território francês. a partir de uma articulação totalmente calculada de Napoleão para se aproximar da igreja. Muito bem, vamos passando. Lá Cordeiro, dentro desse contexto, nasce uma família modesta, o pai dele foi médico da marinha, desencada quando Lá Cordeiro ainda é uma criança, vai ser criado então pela mãe. Lá Cordeiro era mãe e mais quatro irmãos. Sem maiores luxos, sem exatamente uma riqueza, Lá Cordeiro vai seguir a carreira de tantos, entrar para uma faculdade de direito e se tornar advogado. isso acontece conforme o interesse da mãe que queria que o filho se tornasse um advogado. Exercendo a sua profissão e ele faz por curto tempo, pouquíssimos anos, Lá Cordeiro não encontra exatamente entusiado. Lá Cordeiro narra que os seus anos de estudo foram bastante mornos do ponto de vista psicológico, a sua vontade era pouca e a partir da adolescência em outro dado muito interessante Lá Cordeiro se torna até o formação católica dada pela mãe, mas ele em contar com as ideias racionalistas principalmente de Voltaire que eram muito importantes naquela época ele se decide desligar de qualquer vínculo religioso. Ele abriu como tantos da academia e mais um exemplo e é exercendo a sua posição de advogado ele não ele não deixa claro como é que essa grande mudança vai se dar porém em um determinado momento se o próprio Lá Cordeiro precisar qual foi o dia ou as circunstâncias ou se ele ou se ele ouviu as palavras de alguém ele muda de ideia mais uma vez e retorna nele a crença a crença em Deus só que não era apenas a crença só adivinava que Deus existia que Jesus era o Messias não ele começa a se ver como um sacerdote aquele que serve o rebanho cristão na condição de um líder e assim se dá ele abandona o direito onde ele não encontrou prazer motivação desejo não era aquele lugar mesmo muito embora ele reunisse muitas das qualidades necessárias para um advogado ser considerado como vai então migrar dessa condição de advogado para o sacerdócio a contragosto da mãe que apesar de ser católica não era esse o que a esperava para Lacordé junto com Lamané que já foi estudado aqui Lamané sendo mais vivido mais velho que Lacordé é a a fundação Lacordé Lacané e mais alguns outros geralmente os estudiosos os pesquisadores falam de três Lacané Lacordé um terceiro é muita lamberta não se bem enganado fundo um jornal L'Avenir que significa o futuro Lacordé isso é década aliás esse é o ano de 1850 Lacordé então com 27 28 anos já teve contato com o catolicismo mais agonioso o catolicismo sabendo é uma doutrina que possui vários pensadores vários teólogos que dentro da igreja católica vão seguindo caminhos mais variados dentro da igreja nessa época nós vamos ter aqueles que tem saudade daquele antigo tempo em que a igreja tinha outra posição saudade de uma época em que ah o clero os representantes da igreja católica tinham privilégios gozavam de uma posição diferente e melhor porém havia outros mais jovens já com um outro entendimento na outra cabeça que queriam que a igreja aproveitasse aquela oportunidade trazida pela evolução francesa de mudar por dentro são estes como alguns outros que foram nesta época que estavam interessados em aproveitar o momento para renovar a igreja mudar por dentro a igreja então por uma questão de afinidade se vê aproximado chamado por Labelé que já tinha um século novo nessa época fundam essa revista que vai ter um curto vai ter uma vida muito curta porém muito intensa nós nós vamos ter nós vamos ter o catolicismo segundo a visão de Lacordaire é um catolicismo que não pode desprezar a liberdade por isso por isso chamado catolicismo liberal liberal no sentido de afirmar a liberdade são tempos móveis enquanto que no antigo regime era na prática os que estavam em uma posição de poder evitar a liberdade dos que estavam abatos a geração de Lacordaire já caminha sendo levada pelas ideias progressistas para um novo lugar eu preciso assumir a liberdade não tem como ignorar a revolução francesa colocar algo que cubra a revolução e enganar a todos no sentido de dizer que nada mudou Lacordaire e Lamedé aceitam que o mundo mudou e a igreja tem que mudar junto com esse mundo então por isso que é catolicismo liberal então reivindicações libertação da igreja do poder político aceitação da separação entre Estado e igreja então o que que no jornal o futuro olha o nome o futuro estão olhando para frente o passado já foi pouco atrás eles querem uma mudança separação Estado de igreja na cabeça deles não é uma perda ou ganha não precisamos das regalias dos reis não precisamos de privilégio não precisamos pagar imposto diferente não nós não queremos depender de políticos para termos salário pago nessa época os bispos eram escolhidos pelo rei francês o rei escolheu o bispo o papa dizia amém e o salário era pago pelos corpos públicos francês liberdade de consciência então reivindicação de aceitar que os cristãos podem pensar diferente podem ter um entendimento teológico filosófico político diferente um entendimento religioso diferente sabemos como isso é difícil ser aceito a diferença de modo geral para nós é uma causa de tumulto justamente porque ainda estamos engatinhando no grande aprendizado de lidar com mentes pensamentos aulas que vibram de um jeito diferente do nosso não necessariamente pior talvez seja melhor mas o primeiro impacto é de um estranhamento um afastamento liberdade de consciência e de culpo a aceitação de que não era apenas a igreja católica que deveria ser considerada a religião adequada perfeita dar para outros a possibilidade de crerem no que quiserem em consequência da liberdade de consciência liberdade de imprensa havia leis que limitavam a circulação de débitos mesmo tendo acontecido a revolução francesa nós vamos ter um momento que a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto